Nos últimos dias, o Hospital Infantil do município, Dr. João Viana, tem recebido uma grande demanda. O atendimento praticamente dobrou, segundo a diretora, depois que crianças e adultos começaram a reclamar da chamada virose. Teve plantão que somente numa noite foram 76 casos. Foi preciso chamar reforço médico. Nós atendíamos uma média de 30 a 40 crianças num período de 6 horas e nós estamos atendendo agora uma média de 80 crianças. E mais crianças com essa virose, agora chegou o período de chuva, aumenta as viroses. E a mais frequente que nós estamos tendo aqui é a virose que causa diarreia e vômito. Os sintomas são praticamente os mesmos em crianças e adultos. Diarreia, febre e vômito, enjoo e falta de apetite, dor muscular e dor na barriga, dor de cabeça ou atrás dos olhos, espirros, secreção nasal e tosse. Maria José, que reside no alto do Ipen, levou logo a filha ao hospital. Depois que, de repente, ela acordou sentindo fortes dores na barriga e muita febre. Ela acordou sentindo dores na barriga e febre, vômito. Aí a gente esperou um pouco e nada, porque os remédicos da medicação em casa não fazem o mesmo efeito que dá na veia, né? Por isso a nossa preocupação de vir logo. Para o médico, embora as moscas sejam as principais vilãs, na realidade a contaminação dos alimentos consumidos crus é a principal causa da virose. Ele explica que é uma doença que afeta mais as crianças por conta da baixa imunidade, mas que pode ser enfrentada se forem tomadas algumas medidas. Inicialmente, os alimentos consumidos crus precisam ser bem higienizados, né? Segundo é sempre higienizar bem as mãos, né? Sempre que for consumir qualquer alimento tem que ser higienizado as mãos. Controle também biológico das moscas, né? A gente não, ela acaba sendo a grande vilã nesse período, no entanto, além das gastroenterites virais, elas podem levar a acarretar outras doenças também. A incidência da virose se dá por conta do período chuvoso, mas nada que chegue a preocupar. Se tratada logo, em poucos dias a criança está recuperada. A gente consegue controlar realmente, porque é uma doença benigna, né? Se bem se tratada de forma imediata, a gente consegue uma boa progressão da doença, a criança se recupera no máximo durante 5 a 7 dias.